Recentes descobertas incríveis ao redor do mundo Toda vez com a grande descoberta arqueológica anunciada, como por exemplo a descoberta de um navio no fundo do mar, todos os pesquisadores se sentem contagiados. Nas últimas duas décadas houve descobertas incríveis de sarcófagos, pirâmides, templos, cidades perdidas, fósseis raros e muito mais. Inclusive foram tantas coisas achadas nos últimos tempos que fica difícil colocar esses estudos em uma só lista. Em 2018, arqueólogos na África do Sul anunciaram a descoberta dos restos da primeira metrópole do país, a cidade perdida de Kenning. O município estaria situado a 50 quilômetros ao sul do Joanesburgo, e pesquisadores acreditavam que havia sumido para sempre. Uma tecnologia de laser avançada foi usada para escavar a área e mapear imagens de satélite, revelando que Kenning pode ter abrigado até 20 mil pessoas no seu ápice. A descoberta desse antigo sítio é de extrema importância para o país, dada a falta de relatos escritos sobre a África do Sul pré-colonial. A antiga cidade de Ur, no Mesopotâmia, foi o local de uma expedição de 12 anos. Ali, pesquisadores desbravaram o cemitério real entre os anos de 1926 e 1932. Um dos artefatos mais marcantes encontrados na região foi uma cabeça de leão feita de prata, lápis lazuli e concha. Em uma das tumbas também foi encontrado o colar da rainha Poab, que estava descansando sobre os restos mortais da realeza, e pesava cerca de 2,75 kg. Assassino de dinossauros Em 2010, um grupo de cientistas descobriu e escavou os ossos fossilizados de um crocodilo de 93 milhões de anos. Doze anos depois, seus pesquisadores realizaram imagens avançadas nos fósseis e encontraram os restos de um dinossauro juvenil no contudo estomacal da criatura. O crocodilo tinha cerca de 8 metros de comprimento, enquanto sua refeição de dinossauro parcialmente digerida era do tamanho de uma galinha. De acordo com os estudos, esse crocodilo teria sido pego em uma inundação e morreu instantaneamente. Em fevereiro de 2021, o maior e mais completo esqueleto da U1, Ictiosauro do Reino Unido, foi descoberto em Rutland Water, na Inglaterra. O fóssil estava escondido sobre uma grossa camada de cocô de aves, dado que foi encontrado dentro de um santuário de aves. Segundo os participantes da escavação, os ossos eram frágeis, como um biscoito, e a argila jurássica ao redor tinha que ser lascada com muito cuidado para não danificá-los. Também chamado de Dragão Marinho de Rutland, esse Ictiosauro é um dos maiores fósseis encontrados em Durance. Em março de 2022, o navio perdido de Sir Ernest Slecton, ou Endurance, foi descoberto no fundo do mar de Wydell. Este navio afundou em 1915, depois de ser esmagado pelo gelo do mar. Mas a tripulação conseguiu escapar de maneira surpreendente. Ele foi descoberto a 3 km de profundidade, depois que submarinos operados remotamente vasculharam uma área de busca pré-definida. E assim ficou pronto.